A Paz do Senhor Jesus Cristo, meu irmão, minha irmã, que Deus te abençoe ricamente em todas as áreas da tua vida. Hoje, Salmos 88, com o tema de O Salmista queixa-se das suas grandes desgraças. Então, o salmista vai queixar aqui, vai fazer uma oração. Então, o salmo, meu irmão, é o homem falando com Deus. Então, por isso, essa campanha de 150 salmos, nós utilizamos a Palavra de Deus para falar com Ele através dos salmos deixados aqui pelo salmista. Então, meu irmão, hoje, Salmos 88, vamos apresentar a Deus, ó poderoso Deus de Israel, assim como esse salmista orava a ti com este salmo, que ela seja também a nossa oração, traz a resposta, traz a direção, a sabedoria e o entendimento da tua palavra. É o que eu lhe peço, Senhor, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? E graças a Deus. Salmo 88 diz assim, Senhor, Deus da minha salvação, olha que forte, diante de ti tenho cramado de dia e de noite. Chegue a minha oração perante a sua face e incri nos seus ouvidos ao meu cramor, também ao teu, meu irmão. Porque a minha alma está cheia de angústia, a minha vida se aproxima da sepultura. Estou contando com aqueles que descem ao abismo, estou como um homem sem força. Livra-me entre os mortos como feridas da morte que jazem a sepultura, dos quais te não lembras mais e estão cortados da tua mão. Pluseste-me no abismo mais profundo, em trevas mais profundezas. Sob mim, pesa ao teu furor, tu me afliziste com todas as tuas ondas. Alongastes de mim os meus conhecidos, puseste-me em extrema abominação. Para com eles, estou fechado e não posso sair. A minha vista desmaia por causa das aflições. Senhor, Senhor, tenho cramado a ti todos os dias. Tenho estendido para ti as minhas mãos, Senhor. Mostrarás as tuas maravilhas aos mortos? Ou os mortos se levantarão e te louvarão? Será anunciada a tua dignidade na sepultura ou na fidelidade da perdição? Sabeis, eis, as tuas maravilhas nas trevas e a sua justiça na terra do esquecimento. Eu, porém, o tenho cramado a ti. De madrugada te esperas a minha oração, Senhor. Senhor, por que rejeitas as minhas almas? Por que escondes de mim, Senhor, a tua face? Estou aflito e prestes, tenho estado a morrer. Deja a minha mocidade, enquanto sorvo os teus terrenos, estou perturbado. A tua ardente indignação sobre mim vai passando e os teus terrores me têm retalhado. Eles me rodeiam todos os dias como água. Eles juntam, me sentiam. Desviaxe para longe de mim, amigos, companheiros. E os meus conhecidos estão em trevas. Então, o salmista aqui no Salmos 88, ele vai dizer para nós. Então, aqui, ele diz, o salmista Eman, ele que escreve esse salmo. Então, ele diz, Ezaíta era conhecido como um homem piedoso e sábio. Ele escreveu este salmo carregando a dor, a confiança. E Eman, lamenta por sua anfrição, mas não deixa de prevalecer sobre a sua fé. E mesmo quando não recebe resposta desejada, não se rende a sua condição frágil. No seu calor, sua voz, por isso a oração é um exemplo de perseverança. De dia e de noite. Olha aí, ele diz aqui que ele clamava de dia e de noite. Então, o salmista se vê acometido por um sofrimento que afastou, inclusive, os seus amigos. Esse salmista estava passando por uma luta tão grande, que ele vê que ele está até os amigos dele, ele se perdeu. Mas próximo desde a sua juventude. Mas apesar de estar à beira da morte, saturado, cansado, exausto, de angústia e solidão, ele não perde a fé. É o que nós já não vemos. Nós não devemos perder a nossa fé. Da mesma forma, nos grandes dificuldades enfrentadas na vida, é comum o ser humano se queixar, desanimar ou se revoltar contra Deus. No entanto, vemos neste exemplo, que é possível resistir à dor quando fazemos o clamor do nosso alimento em Deus, na nossa salvação. Como um homem sem força, imagina o salmista estava sem força, cansado, embora em mãe estivesse vivo, já não era contado para mais nada, não era contado para mais fazer mais nada, sentia tão desamparado, fraco. Fraco, às vezes você está fraco. Agora, às vezes você está passando como esses salmos, como esse salmista fez essa oração, cansado, angustiado, preocupado, desanimado, todo se afastou de ti. Mas você vê que aqui ele ora a Deus por resposta de Deus. Mas quando aqueles que morreram foram esquecidos pelos próximos, assim também aqueles que passam por sofrimentos graves, crônicos, têm a impressão que foram abandonados, amíngua. Mas apesar do que sentem, permanece fé na fé viva e terão as forças renovadas na oração respondida do nosso Senhor. Os mortos te louvarão? Ele questiona, Senhor, mas responde, será que os mortos te louvarão? Emante intimidade com Deus e usava a comunhão para dizer com Ele o que sentia. O salmista utilizou vários argumentos para conseguir a resposta da sua oração. Entre eles, que não era a sua morte, não traria louvor ao Deus do Poderoso e assim a vida transformada. Ele quis dizer, olha, Senhor, eu morto, como eu vou te louvar? É a minha vida que tem que te louvar? A minha vida tem que ser louvor a ti, Senhor. Ele quis dizer dessa forma, nesse salmo. Então ele diz de madrugada. Olha, de madrugada, quantas vezes nós sentimos no mais profundo abismo sem ter ninguém para ajudar. Quantas vezes você teve insônia? Quantas vezes você não consegue dormir? Acorda de madrugada preocupado com o dia da manhã e o salmista fala. Então, mas ele levanta de madrugada, ele apresenta a Deus. Então, neste momento, o auxílio da pessoa é insuficiente para acalmar a alma aflita, desesperada. O salmista recorre a Deus pela madrugada, persevera e mantém a confiança. Infelizmente, há quem, por muito menos, abandone a fé. Há pessoas que, por muito menos, deixam tudo isso. E se rebelia contra Deus. Porque a resposta parece demorar demais. E está indo neste salmo uma lição preciosa. Jamais parar de cramar. Então, neste salmo, jamais nós devemos parar de cramar, meu irmão. Jamais parar de buscar a presença de Deus aqui. Neste salmo, ele é muito forte. Onde ele revela para nós que jamais, por mais que seja difícil, por mais que a luta seja difícil, jamais deixará de cramar. Porque o salmo, nesse salmo, vai trazer uma remessa nos remeter ao Lucas 18, 7. Diz, Então, nós devemos buscar. Ele diz, olha, você vai ficar, você vai permanecer. Aquele que permanecer comigo até o fim, este sim, deve permanecer até o fim. Até o fim da luta, todas as lutas, todas as batalhas, nós devemos permanecer em oração. Buscando a presença diariamente do nosso Deus. Vamos cramar a Deus neste momento. Ó, poderoso Deus de Israel. Assim como o salmista cramou. Deus, que a nossa vida seja para te glorificar. Do que nada adianta este homem, esta mulher, ou a nossa vida está morta. Se nós não podemos te glorificar aqui nesta terra. Que a nossa vida seja um exemplo para outras pessoas se aproximarem de ti. Ter um encontro verdadeiramente contigo. Então, ó Deus, transforma esta vida deste homem e desta mulher. Faça o impossível acontecer, Pai. Em todas as áreas da vida deste homem e desta mulher. Pai, que a casa deste homem seja uma casa de Deus. Na presença de ti, Deus. Que as nossas vidas possam te glorificar e te exaltar. É o que eu lhe peço, Senhor. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Que Deus te abençoe ricamente e abundantemente em todas as áreas da sua vida. Fique com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém e graças a Deus por isso.